O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, sejam bem-vindos ao nosso novo debate. Durante esta temporada, nós estamos discutindo as diversas formas de intolerância que podem existir em vários âmbitos sociais. Essas intolerâncias geralmente podem ser tanto físicas quanto psicológicas. Esse tema foi escolhido pelos pesquisadores do Núcleo de Estudos em Violência Organizacional da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, por haver uma relevância muito atual em nossa sociedade. O nosso tema de hoje será a intolerância associada à condição física e mental. Para isso, eu recebo hoje a professora Silvia Andres Wittkowski. Ela é pesquisadora do tema da inclusão e ela possui vários livros que são feitos para a educação de surdos. Professora, muito obrigada pela sua participação hoje aqui conosco. Eu que agradeço o convite, obrigada. Professora, como a gente pode definir a intolerância associada à condição física e mental? Infelizmente, a questão da intolerância está muito presente ainda em nossa sociedade. Se a gente for analisar, a intolerância é tão presente que ela está, inclusive, na linguagem. Quando a gente vê, por exemplo, a questão do uso de expressões, por exemplo, usadas de forma regenerativa, como você é surdo, você é cego, que pergunta capenga ou que pergunta imbecil, isso demonstra o quê? Que está se fazendo uma conexão da deficiência a um estado regenerativo de incapacidade. Então, isso que tem as línguas, ela não é neutra. Então, esse tipo de expressão que ainda é tão usual e as pessoas falam sem perceber, mostra como ainda ela está presente na nossa sociedade, em todos os âmbitos. Infelizmente, se acredita que uma pessoa com deficiência, ela é incapaz, ela atrapalha o ritmo, porque, na verdade, ainda se pressupõe que exista uma normalidade. Certo. Essa própria definição de normalidade e anormalidade, aquilo que foge do comum, isso esconde essa questão da língua, essa questão da nossa linguagem, esconde esses preconceitos, né, professora? Se a gente for pensar até o fato de existir um padrão de normalidade, isso demonstra a questão do preconceito, porque o que é normal? Para existir normalidade, tem que existir o seu oposto, o anormal. Mas, que construção é essa? Quando se definiu que existe uma normalidade? Isso é pautado a partir de um estado de perfeição, mas a perfeição, na verdade, é uma situação ilusória. Não existe um estado perfeito. O que existe é uma multiplicidade de pessoas com singularidades diferentes. O problema é que algumas diferenças, elas são qualificadas como negativas. E isso, essas que são qualificadas como negativas, em geral, elas são associadas à questão das deficiências. Pessoas com deficiências são consideradas anormais, logo, com menos capacidade, em função dessa característica. Então, isso é absurdo. É necessário, a gente está questionando essa questão desse padrão, porque isso é uma construção histórica. De que forma é isso, uma construção histórica, professora? Infelizmente, isso depende de longa, longa data. Porque, no momento que você determina que existe uma normalidade, você coloca também que isso é uma normalidade. Então, você atribui que pessoas que são consideradas normais, elas teriam naturalizado privilégios. E as pessoas que têm alguma deficiência, então, para elas, é negado esses mesmos privilégios. Então, por isso que, por exemplo, é tão difícil ser aceitado, de repente, em uma estrutura educacional, organizacional, se aceitar uma pessoa com deficiência. Porque isso exige que o direito também de uma pessoa com deficiência seja respeitado. Por exemplo, uma pessoa surda, que é usuária de linha de sinais, ela vai ter que contar com a presença de intérprete. Mas daí isso, aos olhos, de uma organização, é considerado um fardo. Como se essa pessoa fosse um fardo, porque ela vai custar ao sistema. E por que é considerado um custo? Porque é considerada a deficiência algo negativo. E não como só uma questão de você dar para essa pessoa equidade de condições. Então, isso precisa ser revisto. Porque os direitos, eles precisam ser iguais para todos. Então, as pessoas, por exemplo, que são um cadeirante, precisa ter uma estrutura de acessibilidade. Mas, às vezes, isso incomoda. Porque, ah, mas vai me custar caro. Mas por que existe esse pensamento de custar caro? Porque você atribui que essa pessoa seria menos merecedora. E esse foco que está errado. A gente tem que pensar sempre em questão de direitos humanos. Como a lei de acessibilidade, ela contribuiu para essa questão? E o que ainda falta para que a gente tenha essa inclusão de uma forma mais democrática? A questão da legislação, ela já está bastante desenvolvida. Mas o que eu acho que falta muito é a questão da aplicabilidade. Ainda a gente vê que, se você até anda na rua, a gente vê isso. As ruas não são acessíveis para alguns segmentos sociais. Então, isso é a questão da aplicabilidade. E eu acredito que isso vai realmente mudar quando a gente conseguir mudar a questão da concepção de normalidade e de anormalidade. Quando a gente conseguir mudar os processos que a gente considera algumas pessoas são melhores do que outras. E eu acredito muito que qualquer mudança ela passa pela questão da educação. A gente precisa pensar em uma educação transformadora. E uma educação transformadora seria o quê? Uma educação que se volte a questionar os padrões. Por exemplo, se você precisa pensar em uma educação que estabeleça quem definiu o que é normal e o que é anormal. E eu gosto nessa área muito de voltar para um pesquisador, o pesquisador Oz, que ele é um pacifista que defende a questão de que, para destruir, desconstruir os preconceitos, você precisa criar empatia com o outro, se colocar no lugar do outro. Então, eu acho que isso é fundamental. No momento que você se colocar no lugar de uma pessoa que tem seus direitos privados, se você fosse ela, seria justo você ter os seus direitos negados. Então, está faltando essa questão de você desenvolver a questão da empatia, de se colocar no lugar do outro. E eu acho que ainda teria que ir além, se questionar a própria normalidade, no sentido assim, o que me faz ser humano? No momento que você perceber que o que faz ser humano não é que você andar, você não é ser humano porque você anda, porque você enxerga ou porque você ouve, mas o que te torna ser humano? Então, é isso, vai pensar que uma educação, numa proposta diferente, uma proposta de que todos tenham os mesmos direitos e que isso não seja pensado como um custo, mas como uma questão de acessibilidade. Existem algumas questões nas escolas de ensino básico, de ensino médio, que às vezes é a própria aceitação desse estudante como um estudante regular dentro daquela escola. geralmente a gente vê que alguns colégios acabam negando o acesso a essa criança, a esse adolescente. Isso também é uma forma de violência, né, professora? Sem dúvida. Eu acho que é uma das violências que acabam não sendo percebidas. Quer dizer, assim, quantas vezes é aceita a pessoa com uma deficiência em sala de aula, mas só fisicamente, né, que ela é mantida na sala de aula, mas ela é invisível, né, não é feito todo um trabalho de integração dessa criança, no sentido de ela ser integrada ao grupo e ter os mesmos direitos de aprendizagem. Porque não basta você dar acesso físico, você tem que dar realmente a possibilidade de ela ter essas condições de aprendizagem e também de relacionamento com o grupo, né, e isso, infelizmente, acontece muito em sala de aula, né, então volta a questão da educação, a gente tem que investir na questão da formação de professores, né, para que eles estejam também habilitados a trabalhar com a questão das diferenças, para conseguir formar uma relação com o próprio grupo, de que também os colegas se tornem participativos na integração desse sujeito que tem uma diferença e que não seja considerada uma diferença negativa, né, mas que seja uma diferença que todos possam crescer. Até algumas pesquisas mostram que quando há uma real integração, ela acaba contribuindo para todos os sujeitos, né, para todos os alunos em sala de aula. O que vai contra esse pensamento é que, às vezes, para ter uma criança com deficiência na escola, até mesmo, às vezes, alguns pais questionam, ah, mas esse aluno está atrasando o ritmo, está alguma coisa nesse sentido, né, mas, na verdade, se você fizer um trabalho conjunto, né, isso vai tornar, não vai estar prejudicando, ao contrário, até porque vai estar formando uma mentalidade de aceitação muito maior e de adaptação. E o aprendizado é maior também por parte das crianças, né, que vão aprender, além da matéria do dia a dia, também uma lição de inclusão, de certa forma, né? Exatamente. Certo. Professora, por que é tão difícil desenvolvermos a empatia? Por que é difícil se colocar no lugar do outro? É um desconhecimento, muitas vezes, desse outro? É, se a gente for pensar, assim, toda a estrutura, inclusive, a estrutura, por exemplo, hoje em dia, assim, que se tem, é, se tem uma visão de que, de uma, voltada para o hedonismo, né, o estado de perfeição, se a gente for pensar, até, para a questão das redes sociais, as redes sociais, as divulgam, as pessoas divulgam um perfil, um perfil, que está sempre feliz, realizado, é, a pessoa tem que ser bonita, e, se badalada, né, mostra um perfil de coisas que sustentam uma identidade que seria considerada perfeita, mas, primeiro, essa identidade, na maior parte das vezes, ela é, é, não existe, né, a pessoa não é tão feliz, a pessoa não é, mas, por que ela tem essa necessidade de sustentar? Porque ela tem uma necessidade de afirmação. Então, o que está faltando é perceber que você não precisa, é, de todos esses elementos para ser um indivíduo, é, feliz, digamos, no sentido, não existe uma felicidade, no sentido, é, 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 contra esse hedonismo, assim, que ser, viver é, né, você tem as suas diferenças, você tem os seus dias de sucesso, tem o seu fracasso, e que isso faz parte da vida, você não precisa ser 100% bonito, você não precisa ser 100%, é, é, conseguir sucesso 100% permanentemente, né, então, quando a gente começar também a rever essa questão, a gente começa a aceitar mais a questão da diversidade. Sim, e por isso que, às vezes, a presença da pessoa com deficiência acaba causando tanto estranhamento, né, porque as pessoas não estão preparadas para isso. Não estão preparadas. Elas têm um ideal, né. Elas querem manter esse ideal, né, a todo custo, daí aparece uma pessoa com deficiência, você vê, ah, não é bem isso, né, a vida é muito mais do que isso, né, eu até, assim, é, venho de uma história de câncer, eu tive câncer de mama, e eu me lembro quando eu estava em processo de quimioterapia, né, que eu fiquei careca, quando eu ia, por exemplo, eu estava bem, né, não estava muito humilhentado, por exemplo, ia um shopping, alguma coisa assim, eu notava, assim, uma sensação de estranhamento das pessoas, por exemplo, assim, nossa, mas, né, algumas pessoas olhavam com pena e outras com desconforto. Por que esse desconforto? Porque você pode, por exemplo, câncer de mama acontece, não acontece só com, não aconteceu só comigo, pode acontecer com qualquer mulher, quando você olha a outra mulher que teve câncer de mama, você acaba tendo que refletir que isso pode acontecer contigo também, né, e daí, do ritmo que você vive na sociedade, você começa a pensar assim, será que eu estou no caminho certo, né, e isso a gente tem que pensar, a gente tem que pensar numa vida que seja compartilhar mais, a gente doar mais, não ser tão egocêntrico, e pensar que a questão, por exemplo, da diferença, seja, por exemplo, uma deficiência, ou se você está, por exemplo, tem uma doença, uma coisa assim, isso faz parte, é um processo, né, não é vergonha nenhuma, isso não se torna melhor ou pior, né, o que realmente é uma vergonha, é a falta de acessibilidade, ou, por exemplo, no caso de doença, é você ter a questão de direitos negados, né, você tem que passar séculos esperando para um atendimento, para fazer uma cirurgia, não tem medicação, não tem leito, isso, sim, é uma vergonha, mas para você ter uma doença ou ter uma deficiência, faz parte, acontece. Sim, a mídia em si usa muito esse discurso da superação, né, de o quanto aquela pessoa teve que, digamos, trabalhar para chegar no mesmo nível que a outra, de certa forma, isso também a gente pode pensar que é um preconceito, né, professora? É, eu acho que, assim, o problema desse discurso da superação é no sentido de que você atribuir que basta a pessoa ter vontade para ela conseguir, porque não é, bem, 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 isso não é verdade, não basta ter vontade, né, as pessoas, acho que as pessoas com deficiência, todas, né, todas as pessoas têm vontade de seguir adiante, a questão é que, às vezes, ela pode não ter os mesmos recursos, né, então, se você vem dessa ideia de superação como um atributo pessoal, né, você está condenando todas as pessoas que não conseguem alcançar, né, se superar, acaba de novo colocando elas como fracassadas, como se fosse um fracasso delas, assim, na verdade, não é um fracasso dela, não é um fracasso do sistema, né, Por exemplo, uma pessoa que tem, por exemplo, surdez, né, tem uma surdez profunda, nasceu surda, ela não tem, é usuária de linhas de sinais, se ela não tiver um acesso à intérprete inicial em estado de aula, qual a possibilidade que ela vai ter de crescer e de ter acesso à informação? Ela não vai ter, né, não tem condições igualitárias para ter essa possibilidade de ela estar desenvolvendo, não basta ela ter vontade de aprender, se ela não consegue, por exemplo, ter acesso à informação, né, por exemplo, todo mundo fala e ela não ouve, como é que ela vai ter esse acesso, né, então, não é uma questão de vontade, é uma questão de que tem que ter os direitos e as estabilidades garantidos, né, então, o discurso de superação tem que tomar muito cuidado, é muito interessante, assim, a gente mostrar pessoas que conseguiram perder, vencer as barreiras, mas é importante mostrar que não é um processo só individual, né, é um processo de resiliência da pessoa, sim, mas tem que ter uma estrutura de apoio, ela não pode ser, né, tipo, se vira, agora você, dessa vontade, já consegue, não é isso. Perfeito, professora. Nós vamos fazer um rápido intervalo agora e a gente já retorna com o novo debate de hoje. Olá, o novo debate de hoje está de volta e hoje o assunto é intolerância associada à condição física e mental e a nossa convidada é a professora da UTF-PR, Silvia Andrés Wittkowski. Professora, obrigado, né, a gente retorna aqui no segundo bloco. Gostaria de começar falando novamente sobre essa questão do mundo do trabalho, né, quais são as dificuldades que uma pessoa com deficiência encontra nesse âmbito? Além do preconceito, né, porque existe preconceito muito grande em relação às pessoas com deficiência, também tem a questão da acessibilidade, né, Então, dependendo da deficiência que a pessoa tem, ela vai encontrar mais ou menos barreiras. E o que a gente vê também é assim, que a legislação, ela estabelece uma porcentagem de pessoas com deficiência que precisam ser contratadas, mas ela não define a questão do nível de deficiência. Então, a gente vê o que geralmente ocorre é que as empresas preferem pessoas, né, pessoas que têm deficiências consideradas leves, né, e pessoas que têm uma deficiência maior, elas acabam sendo, acabam sendo selecionadas. Também o que a gente vê muito frequentemente no mercado de trabalho, assim, que elas acabam ficando em subempregos, né, e tem muita dificuldade de crescimento profissional. Porque para uma pessoa com deficiência não é oferecida as mesmas possibilidades de crescimento que uma pessoa que não tenha deficiência. Isso também é um pouquinho porque a legislação, ela só obriga um porcentual que seja contratado, mas não define que porcentual é esse, e então acaba ficando que, em geral, é contratada as pessoas com deficiência mais leve e para cargos considerados menores. Dificilmente, por exemplo, a carga de gerência ou cargos, assim, superiores, né, então isso volta, sempre retorna para a questão do preconceito, né, porque se entende que uma pessoa que tem uma deficiência, ela, você relaciona isso como uma incapacidade, né, isso é um absurdo, né, a questão da deficiência, ela tem, por exemplo, uma pessoa que tem surdez, ela pode ter uma deficiência auditiva, mas ela se restringe a essa questão, né, então você tem que promover uma questão da acessibilidade para ter compensado a questão de ela ter acesso às informações sonoras que ela não tem naturalmente, mas no restante ela ter as mesmas condições do que qualquer outra pessoa, né, mas isso não continua sendo uma barreira, uma alimentação. Então existem brechas nessa lei? Existe, existem brechas, e que acaba, infelizmente, acabam aproveitando em função de que, né, tem o preconceito. Então ela acha que uma pessoa com uma deficiência um pouco maior, ela vai atrasar, né, ou vai diminuir o rendimento, que é sempre a visão voltada para a questão do lucro. Sim, com essa lógica, né, da produtividade, né, que os parâmetros muitas vezes são feitos, enfim, né, de uma forma completamente sem levar em conta, né, qualquer pessoa com deficiência ou qualquer coisa assim, nesse gênero, né, professora. Os parâmetros de lucro e produtividade são sempre baseados nisso, né, nessas questões. Assim, se não houvesse a lei, dificilmente essas pessoas teriam possibilidade de trabalho, né, professora, se a gente for ver ao pé da letra, né. Sim, infelizmente, sim. Até muito tempo atrás, até nem acesso à educação havia, né. Então, a legislação obriga, só que eu acho que está na hora de, assim, a sociedade mudar, né, a gente pensar, assim, que uma pessoa com uma deficiência pode acontecer com... A pessoa pode nascer com uma deficiência, pode decomirir uma deficiência no decorrer da vida, né, e daí isso vai tornar ela incapaz? Não, né. Nesse sentido, até eu falo, né, Eu, por exemplo, nasci ouvinte, né, e com 35 anos eu desenvolvi a autoesclerose, que é uma doença degenerativa que leva ao ensordecimento. Hoje eu tenho surdez bilateral e neurosensorial. Surdez severa é bilateral. Eu sou usuária de língua de sinais e também falando em língua portuguesa, né, mas essa dificuldade que eu tenho, por exemplo, de acessar as informações de forma plena, socialmente, muitas vezes, ela é interpretada como uma incapacidade, por exemplo, mental. Por exemplo, Ah, como é que não entende? Ah, não entendo, porque se eu ouvisse, né, perfeitamente, eu entenderia perfeitamente. A questão da surdez, ela alterou só a questão da minha dificuldade de acesso sonoro à informação, mas não a de compreensão. Então, por exemplo, mas isso é difícil das pessoas entenderem, né, elas automaticamente, quando elas atribuem que a pessoa surda, por exemplo, ela tem uma dificuldade de compreensão. Não é verdade. A dificuldade de compreensão, às vezes, aparece sim, mas é porque ela não conseguiu entender ou ter acesso à informação, à fala. Então, claro, se você não ouviu, como é que você vai entender o que está sendo falado, né? Então, existe uma... E essas questões a gente precisa questionar, porque não muda. A pessoa que tem uma deficiência ou não tem, não muda. Eu, antes, ouvinte, ou hoje, surto é só a mesma pessoa, nesse sentido, sim, tem as mesmas capacidades. Até, mas é importante você perceber que isso pode conseguir ocorrer à pessoa. Então, por que você olha como uma pessoa que tem uma deficiência como se ela fosse incapaz? Não é verdade. Se fosse... Por isso, volta a questão da empatia, né? Você precisa desenvolver a empatia em relação às pessoas e se colocar no lugar do outro. Se fosse com você, seria justo você ter os seus direitos naturalizados como não sendo mais seus só porque você tem uma deficiência? Não. E não é justo mesmo porque você continua sendo a mesma pessoa. Sim. Novamente, a questão do acesso que é o importante, né? O importante e fundamental é ter o acesso. A informação. Trabalhar essa questão socialmente, né? Trabalhar isso dentro das escolas, né? Que são formas de se relacionar diferente, né? Por exemplo, aqui a gente está conversando de forma focal, né? A gente preparou as perguntas anteriormente e a gente está com o uso de intérprete e liga de sinais. Então, só uma estrutura que foi propiciada para tornar possível estar... Conversa, sim. Estar realizando esse processo de... Perfeito, professora. Eu gostaria de chamar a atenção para os trabalhos, né? Que a professora desenvolve, tanto na escrita dos livros, né? Quanto também dos artigos. A professora é especialista nessa questão da comunidade surda, né? E nas políticas relacionadas tanto a essa comunidade quanto também as questões de acessibilidade. Eu gostaria que a professora falasse um pouco sobre essa... Todos esses trabalhos que a professora desenvolve, são variados, né? São muitos trabalhos nesse sentido, né? Até, assim, a minha formação em termos de doutorado e pós-doutorado eu fiz depois do processo de surdocimento, então, para ver como a questão da surdez ela não afeta a questão cognitiva. Eu coloco isso só porque parece óbvio, mas às vezes as pessoas pensam, ah, mas agora com a surdez a condição cognitiva é menor. não, né? a professora foi depois da surdez, né? E eu defendo a questão muito a questão da língua de sinais porque a gente precisa pensar assim, uma criança que nasce surda é diferente de uma pessoa que ensurdece em relação no decorrer da vida. Uma criança que nasce com surdez profunda o som para ela se constitui como algo abstrato ela não conhece o som então para ela aprender a falar é um processo extremamente desgastante e demorado em todo esse processo em todo esse período ela não vai ter a possibilidade de acessar as informações de ter trocas familiares plenas de ela crescer emocionalmente então por isso que eu defendo muito a questão de se a criança nasce surda ela precisa ter o acesso a língua de sinais desde a terceira idade é preciso isso para ela ter o mesmo possibilidade de desenvolvimento de crescimento que uma criança ouvinte teria é interessante quando a gente fala isso às vezes a pessoa pensa assim ah mas eu sou uma família ouvinte todos falam português mas vocês veem são videntes então vocês poderiam aprender a língua de sinais para conseguir se comunicar com as crianças surdas e também assim quando a gente defende a língua de sinais a gente defende a língua de sinais como L1 quer dizer a primeira língua seja a língua de sinais para que ela possa se desenvolver interagir ter essas informações ter o desenvolvimento mas isso não é impeditivo que ela também aprenda a falar a língua oral o que não pode acontecer é que ela primeiro aprenda a gente faz todo investimento em terapia de fala para ela aprender a falar português e todo esse processo muito longo que ela vai ter para conseguir ter um vocabulário às vezes muito restrito que ela não tem acesso a informação trocas e isso acaba gerando de fato um problema de desenvolvimento cognitivo porque a língua é que vai favorecer o desenvolvimento dela a gente desenvolve e funciona a língua também a interação com o mundo a interação com o mundo se você não tem uma língua como é que você vai interagir e a questão não é só em termos de acesso à informação mas desenvolvimento emocional então às vezes a criança fica absolutamente sozinha dentro de classe ela vê um mundo mas não consegue compreender porque não existe troca daí isso acaba repercutindo depois é o que a gente vê infelizmente assim que às vezes a família ouvinte se recusa ao fato da criança para ele ensinar a espiritual visível a surdez então daí ela vai tentar só a realização só a realização mas lá pela adolescência acaba ficando muito difícil só a realização então daí é o período em que só nesse período que acaba se aceitando ah, então ela pode aprender a língua de sinais só que daí todo o período anterior o que aconteceu? é um período que ela não teve as mesmas condições de crescimento de formação então daí realmente nessa etapa ela vai demonstrar é um desenvolvimento aquém do desejado mas é por causa da surdez? não, foi por causa que não foi permitido a ela o acesso à língua de sinais para que ela tivesse as mesmas condições ainda na pré-alfabetização antes de ser alfabetizada ela já tem condições de aprender a língua de sinais perfeitamente exatamente descobriu a surdez já precisa estar colocando ela em contato com a comunidade surda para a família abraçar junto ser surdo não é vergonha eu não tenho vergonha de ser surdo ao contrário eu acho assim é uma diferença o problema é que a gente qualifica essa diferença é positiva essa é negativa mas quem estabeleceu isso você precisa olhar para o seu filho e ver assim é meu filho ele é surdo ok vamos fazer a língua de sinais e vamos crescer e desenvolver junto para que ele possa ter uma identidade ter uma autoestima positiva para ele também depois enfrentar os preconceitos porque invariavelmente vai enfrentar certo certo professora em tempos tão sombrios como a gente pode pensar em uma agenda positiva para essa para essa questão como a gente pode pensar nessa questão de assim como melhorar essa relação com é sempre volta a questão da educação educação perfeito eu acho por isso que todo o trabalho que a gente faz na universidade em termos de formação de professores é sempre nesse sentido de valorizar a questão das diferenças é questionar a questão da normalidade é de você ensinar formas de se relacionar com as diferenças com os sujeitos de acordo com suas especificidades né que não existe um padrão hegemônico de tratamento a gente tem a ideia de se relacionar de acordo com as suas especificidades então por isso eu acredito muito na questão da formação de professores eu, por exemplo sou professora da Universidade Tecnológica lá a gente tem o curso de Libres que a gente não ensina só a questão da língua não ensina só a língua de sinais mas a questão de como se relacionar com o sujeito surdo e como perceber que isso é normal ou na verdade que não existe normalidade que é só uma forma diferente de estar se relacionando e a gente acredita que nesse processo isso vai repercutir nesse futuro os professores em sala de aula e que isso vai repercutindo aos poucos uma rede e é fundamental esse tipo de situação como essa estar debatendo e estar falando porque algum dos problemas das deficiências é que historicamente a gente tem assim que as coisas deficiências consideradas incapacitantes a gente era ensinado desde pequeno assim a não falar sobre a deficiência se tinha uma pessoa com deficiência a não apontar como se você apontasse para a pessoa você estivesse mostrando para ela que ela é deficiente e que isso fosse algo negativo não a pessoa ter uma deficiência não é negativo é uma diferença que a única questão é que ela precisa para essa pessoa ter se construído condições de equidade social perfeito professora agradeço muito a sua presença hoje aqui conosco no novo debate por trazer todas essas reflexões tão importantes enfim para toda a sociedade como um todo conhecer o outro é muito importante né professora empatia acima de tudo eu que agradeço a oportunidade perfeito bom o nosso tempo de hoje se esgotou eu gostaria de agradecer a presença da professora e também das intérpretes das intérpretes de Libras Débora Cláudio W e Marcia Elisa Depol que proporcionaram que o nosso programa de hoje tivesse mais acessibilidade você encontra mais informações sobre o assunto de hoje no site noevo.org.br lembrando que o novo debate é uma parceria entre a UFPR TV e os programas de pós-graduação em tecnologia e em administração da Universidade Tecnológica Federal do Paraná a programação completa da UFPR TV você encontra no nosso site tv.ufpr.br agradeço muito sua companhia e até a próxima Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.